Olá! E aí, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana? Olha só como é que vocês estão. A pró espera que estejam bem, que estejam aí dispostos, não é? Para mais uma aula, mais uma vez estudarmos e também aprendermos, né? E mesmo distante aí, mesmo aqui do outro lado da tela, a pró espera que esteja aí contribuindo com a sua aprendizagem, tá certo? Você aprenda aí bastante, que consiga desenvolver as suas atividades, consiga aí concluir esse ano letivo e mesmo aí que de forma diferente, não é? Sem estar na escola, sem estar na sala de aula, aqui com essas videoaulas a pró possa estar aí contribuindo com você, tá certo? Então, presta bastante atenção. Se estiver aí desatento ou num lugar barulhento, vai para um lugar aí tranquilo, onde os seus ouvidos, os seus olhos e toda a sua atenção esteja aí voltada para o que a gente vai aprender nesta aula, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais. E aí, nessa aula de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre números decimais. E aí, já perceberam aí que a sua volta, né? Em diferentes situações, os números, eles podem estar acompanhados da vírgula. Isso mesmo, a vírgula não está lá presente só nos textos, não é? Dando pausa lá nas frases, nas palavras, não. A vírgula, ela também pode aparecer em diversas situações onde os números estão presentes. E esses números aí, onde a vírgula aparece, a gente chama de números decimais. Mas aí, quando é que esses números são formados? O que é que cada número significa? Existem números antes da vírgula? Números depois da vírgula? Como é que a gente entende, né? De que forma esses números estão organizados e o que eles representam? Vamos lá estudar, então, sobre números decimais? Eita, olha só, para começar, a Pro colocou aqui uma fotografia muito apetitosa, não é? A Pro trouxe aí outro dia um bolo de chocolate que deixou todo mundo com água na boca. E a Pro trouxe agora uma pizza. Alimento aí mundialmente conhecido, não é? Tem até um dia para ser comemorado aí o dia da pizza. Utiliza aí ingredientes variados. E acredito aí que todas as pessoas aí já provaram, né? Essa delícia. Vai ter quem não goste, né? Mas eu acredito aí que a maioria das pessoas aí gostam justamente por poder usar ingredientes variados. Agrada aí a diversos gostos, né? Porque cada um coloca aí o recheio que prefere. Mas aí, para que para trouxe essa pizza? O que é que ela tem relação aí com os números decimais? A relação que a gente vai observar não é no sabor nem na beleza da pizza, não, tá bom? Vocês já perceberam aí que a pizza, né? Para a gente comer, ela é fatiada? Isso, né? São feitas aí na pizza divisões, né? De pedaços. E aí há quem come um pedaço, há quem goste de dois, há quem consiga comer três. Então, aí existem as divisões das fatias de pizza, onde a gente observa algo inteiro sendo dividido em pedaços, em partes. E é justamente nisso que a Pro quer exemplificar os números aí que a gente vai estudar, tá certo? Os números decimais. A Pro colocou a imagem ali da pizza e a Pro colocou a pergunta, ó. Você gosta de comer pizza? Mesmo que não goste, né? Ou se gostar muito melhor, a gente vai observar algo que acontece aí quando a gente divide. A pizza que a Pro colocou, ela está dividida aí, ó. Em quantos pedaços? Contem aí comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, essa pizza aí, ela está dividida, né? Em oito fatias, em oito pedaços. Aí a gente percebe uma fatia meio retirada aqui, ó. Digamos que eu esteja retirando aí pra dar pra você, tá bom? E aí, se você comer uma fatia dessa pizza que está dividida em oito fatias, você comerá aí, ó, um oitavo da pizza. A Pro colocou essa fração pra simbolizar justamente essa divisão, né? Em partes que a pizza aí está acontecendo aí com a imagem da pizza que a Pro está mostrando. Então, se você comer uma fatia, você vai comer um oitavo da pizza. O que quer dizer um oitavo? O oito aqui simboliza as partes totais, não é? Quanto aí, ó, forma a pizza inteira. Então, a pizza toda foi dividida em oito pedaços, em oito partes. E o um está representando a parte que ficou pra você. A parte que você comeu. Então, se você come uma fatia, você está comendo um oitavo da pizza. Mas aí a própria pergunta, e o que é que isso tem a ver com os números decimais? Você sabe aí o que são números decimais? Aí existem diversos tipos de números. E a gente já viu que os números aparecem em nosso cotidiano, né? Em diversas funções, em diversas situações. Pra numerar, pra contar, pra localizar. Mas eles aparecem expostos no nosso dia a dia de formas diferentes também. Então, existem os números inteiros, que são os números reais, né? Como a gente percebe aí, a própria colocou aí até o nove, que são os algarismos existentes. E a partir deles é que são formados, né? Todos os outros números. Tem aí também os números fracionários, que são números expressos por frações. Que é o que a Pró expressou lá quando dividiu a pizza, não foi? Que a Pró falou que se vivesse uma fatia, se você comesse uma fatia, você iria comer um oitavo da pizza. E a gente percebe aqui, ó. As frações, um quarto, porque está dividido em quatro partes, né? E tomada uma. Então, dois oitavos. Outra figura com um quarto. E aqui, quatro, dezesseis avos. Então, os números que são expressos por frações, a gente chama de números fracionários. E aí, chegou nos números que a gente está estudando nessa aula, que são os números decimais. Os números decimais são números racionais não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Como é que esses números estão aparecendo? Como é que eles são expostos, né? No nosso dia a dia. A gente, a Pró trouxe aqui dois exemplos, ó. Um vírgula trinta e oito. E o outro exemplo, quarenta e cinco vírgula sete. Então, os números decimais são números aí racionais, expressando partes inteiras, né? Um número inteiro e também números representando partes. Então, ele se aproxima aí dos números fracionais, que também expressam aí partes inteiras e divididas. Mas de uma forma diferente, porque os números decimais aparecem aí utilizando, né? A vírgula, esse sinal aí, que lá nos textos é um sinal de pontuação. Mas aqui ele serve para separar o que é inteiro e o que é parte. E a gente continua. Aí, os números decimais, eles são classificados. E a gente volta aí para um quadro posicional, onde a gente percebe a localização, não é? Dos números e quanto eles valem, né? Dependendo de onde eles estejam aí localizados. Então, quando a gente tem esse número aqui, a Pro vai ler o número, tá certo? Um milhão, tá vendo? Duzentos e trinta e quatro. Quinhentos e sessenta e sete milésimos. Eita, meu Deus, Pro, esse número é muito grande. Eles estão até aqui em cores diferentes, né? Para observar que a posição onde cada número está faz com que ele represente aí um valor diferente. O quatro aqui está posicionado, ó, como unidade. O três representa dezena. O dois representa aqui centenas. E o um, as unidades de milhar. Então, a gente observa aí as classes e as ordens em que os números são organizados. E aí teria outros números se a gente continuasse, né? Viriam aí as dezenas de milhar, centenas de milhar. Depois viria aí a classe do milhão, né? Com as unidades de milhão, dezenas de milhão. E assim por diante. Mas é aqui, ó, mil duzentos e trinta e quatro. A gente encontra aqui um número para a unidade, um para a dezena, outro para a centena. E um número representando aí as unidades de milhar. Esse ponto aqui, ele é separador do milhar. Então, está separando as classes, né? O dois, o três e o quatro pertencem aqui, ó. A classe das unidades simples. E o um já está pertencendo aí à classe das unidades de milhar. Então, quando a gente observa o um, ó como é importante observar a posição, porque vai mudar o valor. O um aqui, ele não vale só um, ele vale um milhão, porque ele é uma unidade de milhar. O dois, duzentos, porque é uma centena. O três vale trinta, porque está aí, ó, nas dezenas. E o quatro vale só quatro, porque representa unidades. E aí vem a vírgula. A vírgula decimal. E essa vírgula faz, então, uma separação entre os números. E a partir da vírgula, existem aí outras classificações para os números. Nesse caso, aqui o cinco está posicionado como décimos. O seis está posicionado como centésimos. E o sétimo, né? Está posicionado como milésimos. Então, a gente vê aqui, ó, subdivisões que vão classificando os números decimais. Então, ó, até a vírgula nós temos números inteiros. Depois da vírgula, nós temos números aí que estão divididos, né? Que não corresponde a um valor inteiro. Corresponde a partes de um número. E aí existe uma forma de ler os números decimais. E a gente precisa observar a posição desses números para fazer aí a leitura. Lembra aí quando a Pró utilizou o exemplo, né? Para mostrar que o que está antes da vírgula representa as partes inteiras, né? E o que está depois da vírgula representa a parte decimal. Esse número aí é até maior, não é? Apresenta aí outras ordens além. O número que a Pró mostrou anteriormente é só até a unidade de milhar. Esse aqui vai até a centena de milhar. Mas a gente observa aí que a posição em que cada número ocupa, né? Vai interferir no valor que ele está representando. Então, só lembrando, né? Mais uma vez. Os números que estão antes da vírgula é a parte inteira. Os números que estão depois da vírgula correspondem aí à parte decimal. E como é que a gente lê? Olha só. 0,1. A gente lê um décimo. Porque a gente vai ler aqui apenas um número correspondente à parte decimal. E aí o número 1, ele está aqui na ordem dos? Décimos. Então, por isso que a gente lê um décimo. Aqui agora, 0,55. A gente lê também só a parte decimal nesse caso. Porque não tem nenhum inteiro, né? A parte inteira aí está sendo representada pelo zero. O zero a gente sabe que não tem aí nenhum valor. Então, 55. 55 centésimos. Porque o 5 aqui, o último 5, ele está aí na ordem dos centésimos. E a gente continua. 0, aqui também não tem valor. Então, eu vou ler apenas a parte decimal. 226 milésimos. Porque o último número aqui, ó, está na ordem dos milésimos. Esse outro exemplo já aparece, ó, o número 1 na parte inteira. Então, ele precisa ser lido agora, né? Eu não li das outras vezes porque era um zero. Agora, eu já preciso ler. Então, eu vou ler. 1 inteiro e 58 centésimos. Olha esse outro. 2 inteiros, 366 milésimos. E aqui, 12 inteiros, né? E 40 centésimos. Olha outro exemplo. 8 inteiros e 62 centésimos. 14 inteiros, 589 milésimos. 7 inteiros, 95 centésimos. E aqui, 6 inteiros e 3 milésimos. 126 inteiros e 2 décimos. E aqui, 4 inteiros e 7 décimos. Então, a gente observa aí que a leitura, ela é feita dependendo aí da localização, né? Em que o número esteja, qual o número esteja ocupando. E aí, os números decimais, além de tudo isso, né? Por conter essas vírgulas, eles também podem ser aproximados. Ou que é aproximados, né? Arredondados. Às vezes, os números decimais trazem muitos números aí depois da vírgula, né? Muitas divisões de partes. E a gente pode aí estabelecer regras. A matemática estabelece regras de aproximação, de arredondamento. Para que esses números, eles sejam lidos aí com mais facilidade. Então, o que a gente observa? Aqui tem uma reta numérica, não é? Localizando o valor aqui, ó. De 1 inteiro, não é? E 376 milésimos. A gente observa que esse valor está depois de 1,3 e antes do 1,4. Então, existe uma forma ainda de a gente aproximar esse número, em vez de falar aí, ó, 1,376. Como é que a gente poderia ele tornar um número mais próximo, não é? Para a gente não precisar falar todo esse número. Então, com o objetivo de facilitar o entendimento e a leitura, muitas vezes, os números decimais grandes são escritos de maneira simplificada. Para encontrar essa maneira simplificada, observa-se a ordem e o algarismo à direita do algarismo da ordem escolhida. Então, se eu quero aí arredondar até o número 13, então eu tenho que observar o número que está, ó, antes dele, que seria o 7. Se eu quero arredondar o que está aí até o número 7, eu preciso observar o número que está aí depois dele, que é o 6. E aí, é essa observação que vai determinar se eu aproximo ou se eu diminuo o número que eu quero fazer o arredondamento. Então, se o número que está depois aí, ó, do número que eu quero arredondar, se ele for 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, eu vou diminuir 1 na casa decimal escolhida. Se o número que vier depois aí, ó, do número que eu quero arredondar, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, eu vou aumentar 1 na casa decimal escolhida. Nesse exemplo que a Pro está dando aqui, onde tem 1,376. Então, se eu quiser, ó, arredondar o número até o 3, eu preciso observar o número que está aqui depois dele. Esse número é um 7. Nesse caso aí, o 7, ó, entra nessa regra daqui, ó, onde aumenta 1 na casa decimal escolhida. Então, se eu for aproximar 1,376, eu vou aproximar para 1,4. Então, eu vou aumentar 1 na casa no 3, aumento o 3 transformando em 4, porque o número que vem depois dele é um 7. Então, acima de 5, eu aumento o número, né? Abaixo de 5 aí, de 4 para baixo, eu vou diminuir. Então, essa é uma regra utilizada, né, para que os números sejam arredondados, sejam aproximados em determinados valores, né, que às vezes são muito extensos. E aí, para que a informação seja melhor compreendida, essas regras de aproximação, elas são utilizadas aí nos números decimais. E aí, a Pro voltou para a pizza. Hum, você lembra aí da pizza? E a Pro colocou que se você comer uma fatia, você comerá 1 oitavo da pizza. Por isso, quando a Pro coloca aí 1 oitavo, a Pro está falando de números fracionários, porque aí tem uma fração. Mas a gente não está estudando sobre números fracionários, nós estamos estudando sobre os números decimais. Então, o número decimal correspondente à fração de 1 oitavo é 0,125, ou 125 milésimos. Então, esse valor aqui, ó, representado pelo número decimal, é o valor correspondente a cada fatia de pizza. Se a Pro multiplicar esse valor aí, ó, por 8, a gente vai encontrar, né, o valor aí correspondente ao valor total. E aí, onde é que a gente encontra os números decinais? A Pro falou aí que eles estão presentes no nosso cotidiano de diversas formas, não é? O que é que a gente precisa, então, estudar os números com essa vírgula decinal? Porque eles fazem parte das nossas atividades. Então, a gente precisa aí, no nosso dia a dia, observar situações, né, e perceber situações em que eles vão aparecer, que a gente tem necessidade de entender os números aí acompanhados dessa vírgula. Nos preços, nas unidades de medida também, quando a gente observa aí, né, as medidas de massa, as medidas de temperatura também, e nos próprios cálculos aí na calculadora, em alguma divisão, em alguma multiplicação que a gente for realizar, a gente vai observar aí os números decinais aparecendo. Mas aí a Pro vai utilizar aí a aparição desses números decinais numa situação aí bem comum, né, bem aparente na nossa vida. Quem lembra aí dessa imagem que a Pro utilizou numa videoaula aí, há algumas videoaulas atrás? Observem aí. Nessa imagem a gente está vendo, né, o planeta Terra fazendo um movimento ao redor do Sol. Esse movimento aí é o movimento de translação, né? É um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que dura aí 365 dias e 6 horas, e é um movimento aí responsável pela existência do ano, pela formação das estações do ano. Além, né, de outros fatores também, como a inclinação, o fato dessa volta não acontecer de forma circular. Então, várias características fazem com que existam aí diferenças nas temperaturas. E aí esse movimento faz com que existam aí épocas mais frias e épocas mais quentes. E é sobre justamente a variação de temperatura, uma das formas da gente visualizar os números decimais que a gente vai estudar hoje, tá certo? Vamos observar, então, ó, que a variação de temperatura compreende a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada num dia em um determinado lugar. E aí você sabia que as variações de temperatura podem trazer a utilização de números decimais? E aí, como é que a gente calcularia essas variações? você saberia responder utilizando aí as operações matemáticas, né? Da adição, da multiplicação, da subtração, quando os números aparecem aí acompanhados da vírgula decimal? Na prática, a adição e a subtração de números decimais são obtidas de acordo com algumas regras. Então, as regras para adição e subtração, elas são bem parecidas. colocamos os números um abaixo do outro, deixando vírgula embaixo de vírgula. E podemos igualar os números de casas acrescentando zeros. Então, tanto na adição quanto na subtração, no momento em que a gente vai armar a continha, né? Que a gente vai observar o algoritmo, a gente está utilizando números decimais? Ótimo! Além de observar aí unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim por diante, a gente precisa observar a localização da vírgula. Porque quando se trata de números decimais, na hora de arrumar, de organizar esses números, a vírgula precisa estar embaixo da vírgula do próximo número. É o que a gente observa aqui nesses exemplos, tá vendo? Então, aqui, ó, a vírgula embaixo de vírgula. Então, não vai ter só a fila das unidades, das dezenas, das centenas. Também vai ter aí dos décimos, dos centésimos, e também a fila dos milésimos, e a fila da vírgula também. De vermelho, aqui, aparecem esses zeros, porque os números não foram dados, não é? Com esse zero. O zero foi colocado aqui para completar as casas, né? Completar os valores, para que fique melhor a identificação de onde a vírgula aí estaria localizada. Preciso colocar o zero, pronto? Não, né? Você organizando aí a vírgula embaixo de vírgula e os números todos na sua fila certinha, né? O zero vai só lhe ajudar na localização, mas ele não vai interferir aí no resultado, porque nem na subtração, no caso aqui, né? Ou na adição, eles não vão interferir aí no resultado. mas na subtração pode até lhe ajudar, né? Fazer aí as continhas de vírus. Então, o zero é algo que pode colocar ou não, né? Você que vai optar se achar mais fácil colocar. Vamos, então, verificar algumas variações de temperatura e efetuar cálculos com números decinais? Pronto, vamos sim. Aí, a prova vai acrescentar e falar também que existem formas diferentes, né? Tanto para a multiplicação quanto aí para a divisão, quando a gente fala em números decimais. Aqui, a gente vai se atentar apenas à adição e à subtração. Então, as continhas que a prova propôs agora através desse desafio, né? Vai utilizar aí a adição e subtração dos números decimais. Então, vamos lá. Nós temos aí uma tabela com variações de temperatura utilizando os números decimais. Então, tem aqui Feira de Santana e um dia aí determinado terá a temperatura máxima de 33,4 e a temperatura mínima de 22,1. Salvador, 38,5 e a mínima 20,4. Fortaleza vai ter a máxima aí de 28,2 e a mínima só 22. E a gente precisa calcular a variação de temperatura. Quando a gente fala em variação, a gente está falando em diferença e quando a gente fala em diferença a gente está utilizando aí ó, essa palavra para expressar a ideia de subtração. Então, quando eu quero calcular diferença eu utilizo a conta de menos, eu utilizo a subtração. E aí, a pró armou as pontinhas, né? aí organizou o algoritmo aí da subtração com os números que foram colocados pela tabela para que a gente observe aí os resultados. Lembrando que na hora da organização, olha só, vírgula embaixo de vírgula, ó, em todas as três continhas que a pró colocou. Então, 33,4 menos 22,1. O processo de responder a conta é o mesmo. Agora, eu tenho preciso conservar a vírgula na mesma direção que ela aparece. Tá certo? Então, ó, 4 menos 1,3. Aí, passa a vírgula. 3 menos 2,1. 3 menos 2,1. Então, eu já tenho a minha resposta. 11,3. Da mesma forma aconteceu aqui onde a resposta foi 18,1. E aqui, a pró completou com 0 porque eu tinha apenas, 22. Então, eu subentendo, né, que esse 22 corresponde à parte inteira e que a vírgula estaria localizada aqui. Ela aqui não aparece, mas na conta ela precisa aparecer para eu conseguir identificar o posicionamento do número, né, colocando vírgula embaixo de vírgula. E esse 0 aqui a pró colocou para completar o espaço que estava vazio. Tá certo? A pró vai interferir no resultado? Não, mas eu preciso, né, no meu consciente entender que aqui eu tenho um 0. Tá certo? Então, aqui deu, ó, 0,06, né, 0,2. E aí, esse 0 aqui, ele não vai ter nenhuma representação de valor. Então, as respostas aqui da variação de temperatura foram 11,3, 18,1 e 6,2. Uma outra situação, não é? A gente vai observar agora a adição acontecendo com os números decimais. E se para testar, se aprendemos a realizar a adição de números decimais, se juntássemos todas as variações de temperatura, então a gente viu aí que as variações de temperatura em Feira de Santana 11,3, em Salvador 18,1 e em Fortaleza 6,2. A prova coloca aqui como é que fica essa continha armada, né, como é o algoritmo aí da adição quando a gente utiliza números decimais. Olha só o alinhamento, vírgula embaixo de vírgula. Novamente, a prova colocou aqui o 0 que não aparece, né, mas para ocupar o lugar e para que eu tenha a consciência, né, de que apesar de não ter número, mas existe aqui um valor que não vai influenciar no resultado, porque o 0 no caso na adição ele não vai representar nenhum valor, mas é importante, né, em certas, para algumas pessoas, né, ter um entendimento melhor de que esse 0 apareça. Então, de repente aí como a prova falou, a matemática tem muitos caminhos, para alguns é mais fácil que o 0 não apareça, para outros vai ser melhor que ele apareça nesse sentido, né, simbolicamente, para compor o espaço onde ele não aparecer. Então, a gente botou aqui 11,3 mais 18,1 mais 6,2 e a gente faz a soma normal, tá certo? 3 mais 1 mais 2 que deu 6, 1 mais 8 mais 6 que deu 15, mas eu não coloco o 15 inteiro, né, coloco apenas o número representativo da unidade e aí o 1 vem para cá para a próxima conta, então 1 mais 1 mais 1 que deu 3 e o resultado dessa conta aqui deu 35,6 E aí agora, ó, é com você, observe todas as regrinhas aí, não é dos números decinais, como é que eu somo, como eu faço a pontinha de adição, de subtração, a importância da vírgula, né, aparecendo para identificar os números que representam valores inteiros e valores também em partes. E aí agora, ó, preste bastante atenção na atividade que a sua prova ou seu professor preparou para dar continuidade a essa aula. E tchau, tchau.